São cumpridos seis mandados de prisão preventiva contra líderes de uma organização criminosa e 41 de busca e apreensão em seis estados brasileiros. Os agentes ainda cumprem o bloqueio de 20 milhões de dólares e sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse de pessoas físicas e jurídicas investigadas. O objetivo é desarticular um esquema de pirâmide financeira transnacional que teria gerado pelo menos 4 bilhões e 100 milhões de reais em prejuízo a 1 milhão e 300 mil vítimas em mais de 80 países. As investigações começaram aqui em Dourados em agosto do ano passado, depois que dois homens foram flagrados seguindo o rumo à fronteira do Brasil com o Paraguai em Mato Grosso do Sul com uma escolta armada. Com eles foram encontradas esmeraldas, avaliadas em pelo menos 100 mil dólares, sem origem legal, porque estavam amparadas em nota fiscal cancelada. De acordo com a PF, os criminosos usavam redes sociais, reuniões em diversos países e uma estrutura de apoio para captar recursos e gerir uma suposta empresa que oferecia pacotes de investimentos com a promessa de ganhos diários altíssimos que chegariam a 300% ao ano. Eles ainda incentivavam os que ingressavam no negócio a captar novos investidores, proporcionando ganhos sobre os valores investidos pelas novas pessoas atraídas ao esquema. A estratégia dos envolvidos teria ficado cada vez mais sofisticada, envolvendo inclusive supostos lucros com minas de diamantes e esmeraldas no Brasil e no exterior, com mercado de vinhos, de viagens, de usina de energia solar e usina de reciclagem, por exemplo. Os envolvidos ainda teriam criado duas criptomoedas falsas. Os envolvidos ainda teriam criado duas criptomoedas falsas.